Antes eu quero mostrar pra você a revista chique que já chegou aqui, olha, a revista mais famosa de Presidente Prudente. Vamos conhecer o que tá rolando nessa semana, olha só. Ela tem circulação semanal, é 100% entretenimento, então vamos ver os destaques. Na capa estão Cristiane Irata e Daniel Dele Colli. E trazendo pra gente a cervejaria do mestre e também as cervejas artesanais. Eu vou mostrar aqui dentro pra você também os chopes, olha só que delícia, gente. Pra quem gosta, né? Os chopes, os deliciosos petiscos e também a música ao vivo. Gostou? E agora eu vou te mostrar aqui, ó, uma pessoa muito especial. Olha quem saiu na revista aqui. Ahá! Conhece essa daqui, ó? Ó, é, ó que sorrisão, hein? Puxa vida, aproveitaram aqui. Aproveitaram, euzinha aqui, muito bem, fazendo a propaganda do SBT e você. Olha que arte mais linda, né? É o programa completo da região. Tem também a coluna Business, que também faz muito sucesso com a Jussara Bressanin, que eu mostro toda semana aqui, trazendo os tops de toda a região e também de Presidente Prudente. E pra quem gosta de viagem, tem que acompanhar também essa coluna maravilhosa, essa matéria deliciosa aqui, olha, pela Espanha. Gostou? Olha que foto, hein? Maravilhosa. Tudo isso você encontra aqui na revista Chique, muito mais. Tudo sobre Presidente Prudente e região. Você pode acessar o site também, portalchique.com.br e curtir a fanpage. Ok? Aproveite. Obrigado.